A invenção do Pix do Brasil mudou tudo. Vida amorosa, amizades e principalmente a vida dos calotéis. Eu tava navegando pela internet e eu me deparei com esse vídeo aqui. A partir de 1º de novembro, quem mudar de celular ou de computador vai ter que avisar o banco e cadastrar o aparelho. Enquanto não fizer esse cadastramento, a pessoa vai ter um limite de uso do Pix. R$1.000 por dia em operações de R$200 no máximo. Então, se o William Bonney tá a falar... O Pix vai mudar! Agora a tia que tá lá em Chique Chique Bahia tá preocupada. Quem foi que inventou o Pix? Ai, mulher, só pede o Pix. Quem foi que inventou essa miséria de Pix? Não, sem meme. Fala disso em Chique Chique Bahia. Como é que é, família? Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do papai, porque agora o pai tá com frequência. Se você não se apercebeu, também não me apercebi. Quis realmente fazer esse vídeo vendo com vocês o que vai mudar do Pix. Eu, Batista, não mudou nada na minha vida. O objetivo dessa medida é dificultar a ação de golpistas que roubam o login e a senha do cliente pra fazer o Pix em outros aparelhos. Cadê os pobres que fazem o L? Ixi, faz o L aí agora. Já é assim faz muito tempo. Eu nunca me apercebi. O importante é que o amor venceu. Essa pessoa que comentou isso é a pessoa que não tá nem ali pra o que vai mudar ou deixa de mudar. Ah, apareceu alienígena! Foda! Tá, depois de ver essa notícia do William Bonney, eu falei, pá, o William Bonney que falou tá na televisão. Bom, também pode ser fake e eu vou ser que nem minha avó e cair no vídeo fake do William Bonney a falar sobre Pix e é isso. Mas eu vi bastante pessoas a falarem sobre essa mudança do Pix, então eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês. Vamos tentar entender o que é que vai mudar no Pix ou o que é que mudou. Repara porque o Pix vai mudar. Aliás, ele já mudou. Já mudou quando? Não fiquei a saber disso. Mas talvez você nem tenha percebido essa mudança ainda. A primeira delas está ligada ao limite individual por transação. A partir desse ano, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas vão poder transferir todo o limite do período de uma vez. Agora sim, vamos gastar todo o salário. Outra mudança significativa é a flexibilização do período noturno, que passou das 20 horas para as 22 horas. Já na modalidade Pix, saque e troco, que inclusive eu nunca usei, os limites passaram para 3 mil reais durante o período diurno e mil reais durante o período noturno. Ah, ou seja, eu acho que eu percebi mais ou menos o que é que tá mudando no Pix. Quando você fazia as transferências, mais ou menos as 22 horas, você não podia fazer mais de mil reais para enviar para outras pessoas quando eram zero horas, 22 horas. Por conta do horário e também pela segurança, porque tem realmente pessoas que só roubam à noite. Ou seja, trabalham com bato. Eu não sei que banco vocês usam. Normalmente, vocês vêm que só se permitem limite de mil reais a partir das 22 horas. E para as empresas, o Banco Central decidiu simplesmente tirar qualquer limite de transferência. Ou seja, cada empresa vai ser responsável por definir os seus próprios valores ali. Agora as empresas vão estar como? Cheia do dinheiro. Lembrar aqui que por questões de segurança, eu sempre recomendo que você mantenha a verificação de duas etapas ativadas. Não vou te mentir, é realmente necessário fazer isso? Eu já fui roubado. Nem o banco também, eu queria que fosse o banco aí, eu podia processar e ganhar ainda mais dinheiro. Eu utilizava muito cartão para comprar as coisas, e agora eu não utilizo mais cartão, eu só utilizo o telefone que é para comprar. Eu falo que roubaram porque não devolveram e até hoje não sei onde foi o meu dinheiro. E eu estou duro. Vamos fazer vaquinha? Rapaz, estou com medo até de cagar e do nada o governo taxar meu cocô. Ah, cala a boca. Não vou mentir. Eu estou assistindo bastante vídeo para tentar entender e eu realmente percebi que eu sou uma mula, porque vídeo de finanças... Pai não entende. Meu, até o Peter Jorda fez um vídeo falando sobre isso. Não tem Pix na gringa, eu vou te dizer, faz muita falta. Meu, isso é verdade. Eu quando vivi em Angola, eu não conhecia Pix. Eu não sabia o que era Pix. Mas eu percebi que em Angola nós temos multi caixa express e aquilo para mim parece muito com Pix. Você que é angolano e vive aqui no Brasil, já usou multi caixa express, você acha que é a mesma coisa? Eu moro nos Estados Unidos, cara, não ter Pix é uma coisa louca. Eu fico sempre comparando. O bagulho é tão bom que são 165 milhões de usuários ativos. Todos os dias, valores que já chegaram em mais de 220 milhões de reais. Desde o início do sistema até maio desse ano, Banco Central declarou que já foram transferidos mais de 2.13 trilhões de reais. Onde é que está esse dinheiro? O que é esse dinheiro? Certeza que é do Neymar. Tipo, sucesso absoluto. E a regra é clara, não se mexe em time que está ganhando, certo? O Banco Central quer melhorar ainda mais o que já está bom. E novidade que já vai estrear em novembro. Está longe ainda? Está, né? Tipo, é quase um ano, mas o fato é que o Banco Central não está dando mole. Os caras estão lá, estão pensando pra caramba. Tem mudança que vai chegar agora no Pix. É um novo recurso que pode revolucionar a forma como a gente faz pagamento. Sim, de novo, né? Porque o Pix já foi. E eu acho que nesse vídeo do Peter, ele falou sobre um Pix automático. Vai estrear no ano que vem é o Pix automático. E o que é isso, Peter? É a possibilidade de você agendar um pagamento de pessoa física para pessoa jurídica de forma totalmente automatizada. Você vai poder usar o Pix para pagar conta de água, conta de luz, pagar escolas, faculdades, academias, serviços de streaming, condomínio. Qualquer conta que você tem, está lá te debitando todo mês, você pode pagar com o Pix. É tipo um débito automático, só que melhor, via Pix. Todo mundo aceita o Pix, não precisa de convênio, é um serviço universal de todos os bancos. Então, sim, as empresas vão poder oferecer esse tipo de pagamento para todo mundo. O Banco Central quer justamente isso, né? Facilitar para geral. Hum... Meu, vantajoso. Já senti vantagem até agora. Às vezes você vai comprar algumas cenas e não aceitam o Pix. Não é que... Ah, não tem... Não aceitam fazer o Pix. Pensando nisso. Meu, mas eu acho que eu já pago com o Pix e tudo isso. Agora, analisando isso, eu já pago tudo no Pix. É condomínio, academia... Academia eu não pago porque eu vou lá no Caleano e é isso. Mas a maioria das coisas que eu compro, eu já pago no Pix. Não estou entendendo essa mudança. Essa mudança só vai vir para algumas pessoas e outras já tinham. Como é que é? Sem taxa, como qualquer outra modalidade de Pix, percebe? E outra vantagem que os analistas estão vendo é limitar os golpes. Quem que nunca recebeu um boleto falso por e-mail ou até pelos correios? Eu já recebi muitos. Inclusive, até hoje, algumas pessoas me ligam, me pedindo dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Pô, cara, eu recebo direto. Vocês devem ter recebido também, não é possível? O Pix automático mata os boletos. A empresa não vai precisar te mandar um boleto com valor. Vai ser um cadastro direto entre a empresa e o cliente. Caramba, meu, isso vai facilitar muita vida das pessoas. Serio mesmo. Parado para pensar realmente aqui, Peter, eu acho que eu já faço isso. Aqui em casa, eu normalmente pago o aluguel e eu já coloquei lá automaticamente. E as sete, automaticamente o valor do aluguel some da minha conta, porque eu já automatizei isso. Então, eu acho que eu já tinha. As novas regras para aumentar a segurança das operações de Pix. Primeira regra, ela estabelece o uso de dispositivos cadastrados onde você faz o Pix. Pode ser seu celular, pode ser o computador da sua casa, do seu escritório. Um dispositivo cadastrado vai ser todo o dispositivo que você determinou que é seguro, que é teu mesmo. Então, a partir de novembro, vai haver um limite para todos os dispositivos que não são cadastrados. Esses dispositivos fora de cadastro, eles vão poder fazer operações de no máximo 250 reais. Penso logo, tacho, cadastro. A saída é o aeroporto e cemitério. Agora é que vamos saber onde a população geral está gastando. Falta deixar públicas todas as transações feitas por políticos. Transferências para eles, transferências para nós. Sinceramente, deixar público para quem? Mesmo você que publicou isso, você não gostaria que divulgasse o que você está a gastar, com o que você está a gastar. O governo, na verdade, quer ser o Big Brother de seus gastos. Irá saber quanto você gasta, aonde você gasta. Não sei se gosta ou detesta. Eu não gostaria que alguém tivesse os meus dados do que eu estou a gastar, com o que eu estou a gastar, onde está aí o meu dinheiro. Tá, agora que entendemos mais ou menos do que está a se tratar. E o Pix? Nada ainda. O Pix passará a ser cobrado a partir do dia 19 de julho em contas PJ. O que é uma conta PJ? É a conta que permite a sua empresa ter acesso a empréstimos financeiros, convênios de arrecadação e cobrança, aplicações financeiras, além dos serviços prestados para o governo federal, como o Pix. Coisa de... Como é que funciona uma conta PJ? A conta PJ tem uma conta corrente bancária especial para empresas. Tá, eu entendi. Eu não sou uma empresa. Eu acho que só alguns bancos é que não faziam isso. Que banco é que você usa? Comenta aqui. Depois de dois saberem o que está realmente a acontecer com o Pix, vamos ver o que está rolando na internet. Vamos ver o que o pessoal está falando na internet. Vamos tentar ver alguns memes na internet sobre o Pix. Porque algo que eu percebi é que o povo brasileiro é aquele povo que tudo é zoeira. Tipo, ah, família, meu tio morreu ontem. Ah, 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 ah. É mentira, isso também é mentira. Quando meu amigo veio me pedir Pix, sendo que eu estou tomando banho com sabão em pó. Eu já estou vendo banho com sabão em pó. Não recomendo. Não, esses memes aqui são bons porque tem aquelas pessoas que te olham e falam Oh, você pode me emprestar só 100 reais? Quando eu peço um Pix pra minha mãe, ela me xinga todo. Parece o Fofão, com todo o respeito. Caramba, meu, se até o Fofão está a pedir Pix, quem somos nós pra dar um Pix? Pix é criado. Meninas, padrãozinho na internet. Eu não entendi esse meme. Eu sou leigo, me desculpem. Faz o Pix aí, gado. Ah, entendi agora. Esse Pix aí, não sei não. Ronaldo, manda o Pix, amor. Bom dia, meu amor. Acabei de lavar suas toalhas. Eu sei que você foi trabalhar. Ronaldo, eu quero o meu Pix. Tá a pedir Pix pro Cristiano Ronaldo? É isso que eu tô a entender? Acabei de lavar suas toalhas. Eu sei que você foi trabalhar, Ronaldo. Agora é só você mandar o Pix que... Eu te amo, meu amor. Ronaldo. Se esse Ronaldo for o Ronaldo que eu tô a pensar, esse vídeo é perfeito. Canela, me pede pra fazer um Pix. Eu não tenho mais um tostão furado. Nem aqui, nem na Suíça, nem em Marte, nem no Raico Pata. Nós não temos mais um tostão furado. Eu acho que eu tô com o humor muito quebrado. Desculpa. Sexta-feira, Play TV, nós tá como? Não recolhe. Ai, caralho, tá mal frio. Nossa. Eu, sinceramente, tá muito frio aqui em São Paulo. Sério mesmo. Só preciso de uma bela amada. Nossa, tá gostoso, não tá? Ai, vem com o Pix, caralho. Hoje nós tá como? Xambão. Botando pra pôcar. Ai, caralho. Pega. Ai, caralho. Pega. Não tem jeito, meu. Só pega. Ó, nós estamos como? Todo xandão. Esse xandão é aquele que eu tô a pensar que é. Eu testemunhei sua capacidade e sua coragem. E eu sei que o salário já caiu na sua conta. Eu sou Optimus Prime e mando esta mensagem para aqueles que estão me devendo. Já pode fazer o Pix. Estou aqui. Estou esperando. Gênio, gênio, gênio. Libera, vou baixar. Libera, libera. Se até o Optimus Prime tá pedindo Pix, coisas realmente devem estar difíceis lá no mundo do Transformers. Quando demoram pra mandar o Pix. Aô, demora da terra. Vou guardar esse áudio pra mandar pra todos os meus amigos que me devem um Pix. Na verdade, eu sou o amigo que deve Pix nos outros. E fiz o Pix no Bradesco porque já tinha salvo aqui. Eu que tava devendo até a alma pro Bradesco. O Luigi aí não foi um bom irmão com o Mário porque, pô, era só deixar passar. Eu devendo 16 mil já desisti de pagar. Não me tá... Que isso, velho? Deve 16 mil reais? Que isso? Deve pra quem? Acho dois reais na rua. Bradesco, é pra mim. Eu tava com o trevio na conta e do nada ele ficou negativo. Aí meu salário caiu, descontou tudo. Botei eles nas... Eu ainda nunca passei por isso. Eu tô vendo aí você postando que sextou, né? Amanhã você vai postar que sabadou. E o Pix? E o Pixão? Não chega na minha volta? Cadê? É o Pix. Me paga, filha da puta. Se até o MC já tá pedindo o Pix. Gente, vocês podem me mandar o Pix? Qualquer valor, rapaziada. Tá duro, dorme. O Pix é o novo amor do século. Esse é o problema. É acharem que o dinheiro é a chave de tudo. É acharem que o dinheiro resolve tudo. E eu sou alguém que realmente confirma isso. Eles falam, ah, dinheiro não traz felicidade. Oh, me dá dinheiro, vou estar lá em Paris triste. Lembre-se, essa fase acaba. Aí você consegue enxergar o comentário de um homem duro. Por isso é mais fácil encontrar o que tem preço. Porque encontrar o que tem valor está mais difícil. Então depois de comentar isso, agora é só esperar. Você já conheceu o famoso diamante africano? Você já conheceu a cajada africana? E os casados muito menos. Então o que que tá prestar? Gay? Porque tem um macho mó, né? Porque a mulher tem que chegar pra chamar pra dançar. Porque o macho hoje em dia parece que é tudo... Ela é quem falou, não saiu da minha boca. Ela falou que nós somos viagem. Eu vou ficar com o que me dá. O dinheiro, claro. Não existe amor, mas... Acabou. Acabou. O que existe é o quê? Pix. Isso é porque você nunca me conheceu, moça. Você não sabe o quanto eu tô à procura de alguém que me ame, de alguém que goste realmente de mim. Não de alguém que quer dançar e... Que me pedi pix. Eu tô que nem ela. Já perdi a esperança no amor também. Só quero... Velha, casada e que me dá dinhe... Ai, não tô mais aguentando. Todo dia. Agora a mulher, a menina me manda mensagem me pedindo pix pra comprar cerveja. É evolução, meu irmão. Estamos evoluindo. Pô, já me pediram pix pra comprar açaí, a comprar cigarro. Agora outra doidona me chamando pedindo dinheiro pra comprar cerveja. Trabalho pra caramba, faço minha escorreria. A mulher só mandou mensagem, falou que admira, gosta dos meus vídeos, falou que eu sou bonito, sou um preto lindo. Mentirosa, né? Meu, que covardia. Sério, é triste. Não, eu tô a rir, mas eu sei que é triste isso. Cara, meu, eu já me pediram pix pra tudo. Não, também não é pra tudo. Eu acho que já me pediram pix. Já me pediram pix pra fazer o quê? Comprar droga. Só comigo, mano. Ninguém quer me dar um beijinho. Ninguém quer me abraçar. Ninguém quer me dar uma namorada comigo. Mas quer pix. Aí nós podemos ver o desabafo do Maico Dijon. Ele já fez um vídeo a reclamar sobre isso. E você acha que ele é o teu prefeito. Mensagens que eu recebo, né? Você não pode me fazer um pix, não? Gente, eu latino no quintal pra economizar cachorro. Aí vem a pessoa pedir um pix. Pelo amor de Deus. O Dalisson, com todo o respeito. Você não tem pix. Isso já é o Batista que tá a julgar os trabalhadores da televisão. Vou julgar mesmo. Até jornalista tá a passar por essas dificuldades. Eu não vou passar mais a reclamar também. Tá melhor do que Ana Maria Brisa. Belo de um larápio, cacarota. E o pix, nada ainda. É o VG, tá vendo em pix. Não, você ainda não recebeu minha mensagem, Vigito. Eu vou te pagar dia primeiro. Escute bem, seu verme insolente. Não é porque eu tinha dinheiro sobrando que eu não preciso receber. Eu também devo outras pessoas. É de ver o agiota, tá de ver todo mundo. Vai morrer, VG. E se nesse dia primeiro eu não receber, fique ciente. Vou mandar essas pessoas cobrarem de você. Você tem pra mim emprestar, Pico? É o silêncio, vale mais que mil, Paulo. Ah, é só pra mim pagar o VG. Quem vai que inventar essa amizade de pix? Ô, 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 moço. Foi o Banco Central. Pra eles aí. Família, em suma é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a mudança do pix. Falaram que supostamente ia mudar... O meu banco, pelo menos, já fazia essas operações antes que falaram que ia mudar. Quero pedir que vocês deixem aqui a sua opinião sobre o que vocês acharam do vídeo. Vou postar mais vídeos aqui no canal. Vou aparecer mais vídeos com frequência. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Quero mandar um abraço pro Brasil. Angola, Santo Meio de Príncipe, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde. Até amanhã e falou, tchau.